O Brasil é um gigante em território e ainda maior é a sua biodiversidade, que engloba mais de seis biomas e infinitas paisagens, se tornando um paraíso para o amante da natureza. A observação de aves hoje é a modalidade ecoturística que mais cresce no mundo. E nós fizemos uma expedição para revelar a vocês as curiosidades dessa atividade que envolve pessoas e aves por todo o planeta. Nosso primeiro encontro foi com as migratórias, habilidosas viajantes que vivem aos milhares de pares nas regiões alagadas lá da Cordilheira dos Andes. Famosas também, por sua dança do acasalamento, podem voar milhares de quilômetros para passar o inverno nas reservas alagadas do sul do Brasil, nos oferecendo a rara oportunidade de observarmos a elegância dos flamingos chileiros. Música 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 Bom dia galera, bom dia galera, estamos aqui em Pelotas, vamos ver os pássaros gaúchos. Dale, dale gurizada, bora para o Rio Grande. Música Música Então pessoal, meu nome é Rafael, moro aqui em Pelotas, estou trabalhando como guia de observação de aves há quase quatro anos aqui no estado já, recebo inúmeros visitantes para observar aves comigo né. Música Rafael é um cara que faz sair passarinho de qualquer lugar, é impressionante, parece que ele chega no lugar e os passarinhos vêm até ele porque gostam dele. Música Fotografo aves há quase seis anos já, comecei com esse hobby aí, maneiro, despretensioso, eu trabalho com isso. Música Música Semana passada, estava com o pessoal de São Paulo aí, eles fizeram mais de 20 registros novos e eles já tinham 1.300 espécies na lista deles né. A gente fala muito sobre contemplar a natureza né, eu acredito que isso seja um passo muito importante para a gente chegar naquele ideal de preservação por parte de todas as pessoas né. E junto com o pessoal do Bird Check Brasil que, como eu falei mais cedo, são referências nacionais. Eu acredito que o trabalho que o pessoal do Bird Check faz nessa questão de captação audiovisual e conseguir mostrar esse sentimento que vem da natureza é diferente. As pessoas tem que conhecer porque a partir do momento em que elas conhecerem vai fazer parte da rotina e vai fazer muito bem para todo mundo. Música Estamos aqui na porcentagem mais sul da reserva do Taim e já vimos Flamingo, rapaziada, que bicho incrível. E agora vou chegar aqui na rapaziada, parece que eles já filmaram alguma coisa. O que que conseguiu filmar aí, Márcio? A Mariquita. Mariquita. Alimentando. Bem pertinho, ela está ali ainda com essa fotografão dela. E logo antes a gente conseguiu gravar, viu vinha de óculos, fizemos imagens incríveis, até ela fazendo o próprio display. Criada através de um decreto em 1986, a reserva do Taim possui 32 mil hectares e está situada em uma estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim. A reserva do Taim é um lugar muito lindo, muito amplo e muito plano, não se vê morro nenhum e super alagado. Então são bichos que não acabam mais. É praticamente um Pantanal aqui no sul do Brasil. A Lagoa Mirim. A Lagoa Mirim. A Lagoa Mirim. O que é isso? Acabamos de ver um gavião do banhado aqui, a gente tentou dar uma paradinha para pegar ele em voo, mas ele nos viu e se esquivou. Ó a vilvinha de óculos! Esse lugar está sendo incrível, é muito bicho, não dá nem para ficar passando de carro, toda hora tem que parar para ver bicho porque é demais. A reserva do Taim é uma zona de transição entre a floresta atlântica e os pampas, sendo o refúgio de mais de 30 espécies de mamíferos e 250 espécies de aves, entre répteis e anfíbios. Um ecossistema essencial para a manutenção da qualidade da água e do ar. Um ecossistema essencial para a manutenção da água e do ar. Pessoal, vale lembrar também, quando se fala do Taim, é muito importante tu andar dentro do limite de velocidade, porque durante o percurso a gente encontrou muitas capivaras mortas, mais de 10 capivaras, e isso acaba ocorrendo porque o pessoal excede o limite, que é 60 km por hora. Então, como a gente está andando em uma reserva, a gente tem que andar sempre dentro do limite. Agora, quando tem muita capivara, quando tem muito animal atropelado, isso acaba trazendo muito rapinante para a beira da estrada. Durante esse percurso de 15 km, a gente encontrou gavião preto, chimango, carcará, gavião do banhado e gavião caboclo também. Você sabia que ao jogarmos lixo orgânico ou restos de comida na beira das estradas, iremos atrair animais silvestres? E que eles poderão ser atropelados por isso? Olha, galera, infelizmente a nossa primeira parada foi para ver um gavião do banhado atropelado. Tá sangrando? Um animal lindo. Tá mole, cara, foi há pouco tempo isso aqui. É, infelizmente, um animal incrível, olha a garra. Cara, olha essa garra, velho. É, dirigir com consciência, respeitando os limites também é preservar, galera. Vai, galera, reserva do Thaim, paraíso. Hoje pela manhã a gente percorreu alguns lugares aqui em Rio Grande, dando ênfase no banhado do Thaim, mas nesse momento a gente conseguiu encontrar várias espécies de mato, de bora de mata. Saira viúva, borboletinha do mato, pitiguari ou arredil e algumas outras espécies. Conseguimos também ver a lontra, filmar a lontra, ratão do banhado, capivara. Foi a primeira vez que o bird shark saiu de Santa Catarina. Então a gente se conheceu virtualmente e agora veio pessoalmente para fazer essa parceria, fazer isso virar realidade, unir as nossas forças em prol da observação e da natureza e preservação dos ambientes. E já botar o Rafael para trabalhar, olha ele ali. Tem que trabalhar, né, cara? Cheio de aves, meu Deus. Eu fiz até uma pequena listinha aqui, será que eu posso colar ou depois a gente bota? Pode montar, mostra. Flamingo chileno, capororó, capitiguari, borboletinha, sanhaço frade, saira viúva, maria preta de bico azul, viuvinha de óculos, cisne de pescoço preto, arredil, lontra, capivara, ratão do banhado, socó boi, gavião do banhado, gavião preto, pé vermelho, irerê, maguari, entre tantos outros que eu não consegui botar na lista aqui. Bem, amigos, mais uma noite em Pelotas. Viemos aqui rever a coruja arenguda. As corujas são em voltas de fábulas e mistérios por todo o mundo. Algumas culturas a consideram símbolos de inteligência, enquanto que por outras são símbolos de má sorte. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio Beleza, sou engenheiro agrônomo, observador de aves da cidade de Bagé, pertinho de Pelotas. Estou tendo a honra de conhecer essa turma maravilhosa e participar desse momento aí da coruja. Então, chegamos aí e quase desistindo de procurar ela, dando duas voltas na praça. Ela resolveu aparecer bem calma, bem tranquila. Acho que ela está gostando da nossa presença aqui. Primeira vez que eu vejo ela. A gente conseguiu fazer vídeo, fazer foto. Ficou muito legal. Que é um animal que a gente só tinha visto preso, né? Num zoológico. E muitas vezes é um animal vítima de alguma violência por parte do ser humano, que não se reabilitou na natureza. E a gente vê o animal solto. Cara, não tem comparação, não. É uma experiência que só quem faz sabe, né? Porque a coruja, ela tem esse hábito, né? Ela pode às vezes nem aparecer ou demorar para aparecer, mas quando ela chega, ela chega e fica um tempo. Estou emocionado em ter esse prazer em observar esse animal tão luído que é a coruja orelhuda. Inclusive, encontramos uma comendo um rato, que era quase o tamanho dela, de tão grande, como vocês podem ver na filmagem dos guris aí. Cara, ela está com um rato, velho. Mas não é verdade que elas podem trazer má sorte. Muito pelo contrário. A presença das corujas significa uma série de fatores positivos, como controle da população de ratos, escorpiões, aranhas e insetos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Já observamos picafauzinho em vez de carijó, andorinha morena, quente vestiu e o tio tio. O tio tio ele vocaliza, tio 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 tio, e o quente vestiu ele vai, tio tio tio. Então algumas aves elas têm essa propriedade de o nome popular ser de acordo com a vocalização. Tem muitas espécies. E o balança-rabo, o que ele faz? Só balança o rabinho, acabou a bater lixo. Não? Como que ele faz aí, balança-rabo? Não, mostra aí como é. Agora o magrão, agora o magrão. Como que ele faz? Ah, danadinho! Acabei de ver um pássaro ali, eu não sei o nome dele. Eu vou tentar uma aproximação aqui. Vou começar com uma foto bem de longe. Pra garantir. Tô achando que não é o colegial. Tá deixando de aproximar muito fácil, no aberto. Ah, chupim! Mais conhecido como vira bosta. Gravando, gravando. Gravando, gravando. Gravando, gravando. Gravando, gravando. da paz. Abertura 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 Não se esqueça de se inscrever no canal Abertura 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 que liga a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos, lugar de beleza ímpar, onde ocorre o encontro das águas. É composto por um imenso taboal, que é o lar de uma ave muito especial. Na tarde de hoje, viemos até aqui a Praia do Laranjal, em Pelotas, atrás dessa ave incrível, que é o Papapiri. É uma ave muito específica, muito admirada por todos os observadores, pela beleza dela, pela dificuldade. E por ela ter essa ocorrência regional, mais aqui para o sul do Brasil. É muito difícil fazer uma imagem, porque ela está sempre pingando de galho em galho. O Papapiri é encontrado em alguns países da América do Sul. Vivem em brejos de água doce e taboais. Se alimentando basicamente de insetos e invertebrados. Com suas oito cores bem delineadas, é muito fotogênico, sendo procurado por turistas observadores do mundo todo. Nos fazendo acreditar que a observação de aves é uma excelente alternativa de preservação e sustentabilidade. Como mostraremos em nosso próximo episódio, na Serra Gaúcha. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL